Música Bem-vindos a mais uma edição de debate. Numa altura em que os campeonatos nacionais e internacionais já arrancaram, vamos abordar alguns temas relativos ao todo o terreno naturalmente. São meus convidados nesta edição Isabel Cidade, responsável pelo troféu Canama, José Santos, responsável pelo desafio Total Mazda, Ricardo Porém, piloto que recentemente esteve com a equipa oficial da Mini no Qatar, e João Dias, o primeiro vencedor da competição OTV Buggy desta temporada. Senhoras, primeiro, Isabel, o que é que motivou a Milfa a avançar com este troféu Canama? A Milfa, há vários anos, desde o seu início, que sempre esteve muito ligado ao todo terreno. Tivemos uma passagem também pela velocidade, mas realmente a nossa paixão sempre foi o todo terreno. Atentos a que o campeonato do TV estava em grande desenvolvimento, o ano passado fizemos uma pequena experiência com um piloto, que correu dentro da normalidade, mas deu-nos, no fundo, o conhecimento de quais as necessidades e como é que poderíamos avançar para um troféu, onde iríamos entrar numa classe que já estava há muito tempo quase com uma marca só, por isso tínhamos que proporcionar aos pilotos uma coisa diferente. E foi daí que nasceu o nosso troféu, em que temos uma situação diferente, estamos a acompanhar todas as corridas, temos peças disponibilizadas, no fundo, a assistência é dada pela Milfa, por um concessionário, que é a Benimota, que também apostou logo desde início neste desafio, e, no fundo, acompanhamos todas as corridas e proporcionamos aos pilotos algum descanso de que vão participar, têm quase as probabilidades de acabarem a prova, não vão existir por falta de apoio. Temos dois técnicos muito bem, no fundo, intrusados com a marca Canam e estamos a premiar, temos prémios para o vencedor do troféu, temos prémios à geral e, no fundo, estamos a proporcionar quem nunca tinha vontade de participar, mas que não tinha, se calhar, os meios para poder fazer a logística normal numa prova destas e, por isso, temos tido e, como temos provado, conseguimos trazer pilotos novos que nunca tinham competido e que estão a gostar imenso da experiência. Vocês arrancaram já com um bom número de pilotos, os oito, e não estão arrependidos? De forma nenhuma, temos outros projetos já em andamento e acho que, pelo que provamos em Góes, todos os pilotos estão muito satisfeitos com o serviço que estamos a prestar e com a segurança que lhes dá de estar ali, a milfa, presente para qualquer situação que possa surgir, para os ajudar. José Santos é um homem de um troféu que já vai com oito edições ininterruptas, vai para a nona edição. É nos automóveis, portanto, é Mazda. Qual é a essência deste troféu, deste desafio e o porquê da sua existência? O desafio começou com uma experiência há alguns anos atrás, numas 24 horas de fronteira, com o Bruno Oliveira, que nos fez um desafio, digamos, para as 24 horas, correu bem, tomámos-lhe o gosto e vamos na nona edição. Ao longo destes nove anos temos vindo a evoluir, como sabe, começámos com as pick-ups, neste momento estamos com a silhueta do CX-5 e começámos com poucos pilotos e neste momento temos 13 pilotos já para esta primeira prova, temos mais dois carros ainda em preparação, o que significa cerca de um terço do Campeonato Nacional, o que nos apraz como marca, darmos este passo e esperamos que outras marcas também venham, porque quantos mais participarem nesta prova, que é, acima de tudo, que nos dá muito ânimo por causa do público. Todo terreno, assim como os rallies, tem um público completamente diferente. É uma festa, toda a gente participa, podem estar muito próximos dos pilotos, é muito competitivo, tem navegação e, portanto, são provas que são mais longas e, portanto, a nós dá-nos um prazer imenso estar nesta competição e esperamos que continuem mais uns anos. Principalmente agora com este número de inscritos, que é bom ver que, apesar da crise que o país toda atravessou, nós nunca desistimos e agora muito menos iremos desistir com tantos pilotos. Qual é que é o target dos pilotos que participam agora, que até é um número, como diz, mais elevado? Que tipo de pilotos é que se envolvem neste tipo de troféu? Olha, nós temos basicamente os antigos pilotos que iniciaram, que vêm ao longo destes anos acompanhando o desafio. Temos quatro antigos campeões. Este ano regressa um novo campeão. Temos o regresso também de alguns pilotos que fizeram aqui um pequeno interregno, mas temos também novos pilotos que, de facto, viram que o desafio vale a pena, porque, como se sabe, o desafio total Mazda, para além das classificações, também dá prémios. Nós, ao longo da época, distribuímos cerca de 53.500 euros em prémios, ou seja, todas as provas são premiadas do primeiro ao oitavo e, no final do ano, os cinco primeiros recebem prémios. Portanto, é um incentivo. Não é andar a correr por correr, também se anda a correr, mas também há um apoio por parte da Mazda e do Total. De referenciar que isto é o desafio total Mazda. Portanto, é uma parceria que começou, como eu disse, há nove anos atrás, que tem funcionado muito bem e, portanto, quanto mais pilotos aparecerem, para nós melhor e vamos em frente. Vamos passar de Portugal para o Catar. Ricardo, tu já tinhas corrido de Mini, que é em Porto Alegre, mas qual foi esta sensação de estares numa prova de deserto aos comandos de um carro de topo, como é o Mini, integrado na equipa oficial? Antes de falarmos da corrida, como é que é esta sensação de se estar numa posição destas? É muito bom, é uma experiência... São experiências muito boas porque temos acesso a sensações e a material que não está disponível no comum para qualquer piloto. Portanto, só aí é muito bom poder desfrutar disso e depois é todo o apoio que uma equipa oficial tem, tanto técnicos como dos próprios engenheiros, como de fisioterapeutas, como o número de colaboradores de uma equipa a trabalhar em prol de um resultado é muito mais elevado do que temos a nossa própria equipa e temos os meios muito mais limitados. Sentiste-se também que esta tua participação foi, de certa forma, um reconhecimento dos teus méritos que já o provaste, seja aos comandos do Mini, como seja de outros resultados internacionais que fizeste. Sim, é um pouco isso que está a dizer, Pedro. É o reconhecimento de um trabalho que temos feito e que começámos em 2009 com a minha primeira participação no todo terreno. Portanto, ainda nem 10 anos passaram e já consegui chegar a um nível competitivo bastante interessante. No entanto, tenho muito mais para evoluir e aprender enquanto piloto e eu acho que isso vai sempre crescendo. É difícil, acho eu, estarmos no limite máximo das nossas capacidades porque estamos sempre a tempo de aprender e evoluir. Tinhas na tua equipa um piloto, não era propriamente local, porque não era do Catar, mas era árabe, tinhas um campeão do mundo, tinhas uma Juta Clanschmidt famosa e estavas tu, fostes tratado como um menino novo. Não, obviamente que todos os outros meus colegas de equipa já têm mais que provas dadas. Tanto o Yazid como o Vladimir ou a Juta são pilotos que já fizeram dezenas ou centenas de provas do campeonato do mundo e todos eles têm muito mais experiência. Obviamente que tentaram acolher-me da melhor forma, foram todos cinco estrelas e eles próprios partilharam algumas experiências comigo de forma a que o meu caminho e a forma de eu ter o melhor desempenho fosse a melhor e a mais fácil. Já lá vamos falar da prova, vamos aqui falar agora com o João. João, tu entrastes este ano a vencer, saístes de 2015 também a vencer, venceste o Porto Alegre. São resultados que não se fazem por acaso, embora a modalidade seja extremamente competitiva. O que é que se passou para tu teres conseguido este ascendente nestas últimas duas edições do CNTT? Começou a haver um pouco mais de trabalho de casa, que era o que não havia. E ao termos mais trabalho de casa e juntarmos isso mais experiência, porque tenho evoluído muito em termos de ter calma nas situações certas. Antes era mais difícil manter essa calma e tenho dado grande evolução, mais nesse sentido da experiência, que foi isso que me fez chegar ao fim destas duas corridas e vencer. Também vi que o carrinho foi tratado ao promenor, houve muito teste, muito trabalho mecânico envolvido. Sim, mais uma vez voltou a haver, já no último carro que tive, no Polaris 1000 também houve muitas horas investidas, não houve tanto tempo para testar, neste houve mais tempo para testar, porque este ano optámos por vir com um carro mais original, porque os últimos anos os carros que eu tenho andado tanto são carros com muitas alterações, no fundo são protótipos. Este ano optámos por um carro mais de origem e o resultado é bom. Satisfeito. Sim, muito. Isabel, como é que foi feita a captação dos pilotos que chegaram e como é que foi feito o primeiro acompanhamento, como é que foram feitos os testes e como é que foi criada a equipa, até porque notou-se em Góias que havia ali um tratamento de equipa. Exatamente. No fundo, isto foi um trabalho de casa, como eu acho. Fizemos alguns contactos, tivemos o apoio dos concessionários, que é muito importante que chegam ao cliente final. Provamos, no fundo, aquela nossa apresentação que fizemos no 24 Horas de Fronteira, acabou por dar um bocadinho a conhecer o que é que nós pretendíamos, isto acaba sempre por trazer os seus resultados. Temos, desde o piloto que nunca correu, ao piloto mais experiente, temos o Avelino, que já é um piloto que correu em Caname o ano passado e que este ano continuou, tivemos o Vítor Santos, que acreditam no nosso projeto e que penso que é um piloto que irá sempre lutar pela vitória e temos os pilotos novos, que até foram, no fundo, uma surpresa muito positiva, tirando alguns azar que tiveram, mas tiveram sempre lá, muito competitivos. E, no fundo, tudo isto é feito com algum trabalho, fizemos, chegamos-nos a encontrar antes, até para darmos a perceber aos pilotos que, no fundo, a Milfa, quando se propõe a este projeto, é como fez durante todo o tempo de competição que fez até agora nas duas rodas, que era arranjarmos uma estrutura capaz e que pudesse solucionar as situações no momento, nas corridas, que é quando as pessoas precisam de ter algum apoio, é lá e acho que conseguimos-lhe provar isso e agora Góes, no fundo, veio dar, se alguma incerteza havia, ficou provado que estamos lá, temos pessoas capazes e podemos ajudar todos, todos que vieram, os que podem ainda vir, que somos capazes de nos integrar na nossa equipa e, no fundo, haver um convívio, porque não é só a competição, acho que tudo o que está à volta conseguimos criar esse ambiente que é agradável para todos. O falar-se de família Caname ajusta-se bem àquilo que vocês pretendem e àquilo que vocês mostraram, pelo menos em Góes. Exatamente, acho que as pessoas falaram, começou-se a falar de família Caname e, realmente, foi isso que nós quisemos, não só, porque, assim, quem entra em competição entra para ganhar, não há dúvida nenhuma, mas depois há tudo, toda a outra estrutura à volta que é muito importante para os pilotos sentirem à vontade que trocarem experiências, porque há coisas que, no fundo, acabam por se aprender o contacto de uns com os outros. Eu acho que é muito mais positivo do que estar cada um com a sua equipa e, ali, acabam por todos, haver uma anterejo dentre todos. José Santos, o que é que, falámos há bocado dos pilotos, o que é que levou a este boom e que, no fundo, como há bocado disse, um terço dos inscritos em reguengos são do desafio Total Mazda. O que é que originou este boom? Eu, acima de tudo, julgo que, de facto, apesar de, como eu há bocado afirmei, portanto, a prova tem o desafio dar prémios, este ano, as pessoas finalmente se aperceberam que valia a pena entrar num desafio. para já é uma prova, portanto, que tem uma classificação própria, dá muito mais retorno, portanto, aos patrocinadores, aos sponsors de cada uma das equipas, porque temos uma equipa à volta, tanto do desafio, que faz os comunicados de imprensa, portanto, damos todo o apoio às equipas e, portanto, além dos prémios, como a Isabel disse, que é muito importante, é uma família. E, de facto, estas famílias, o exemplo que tem vindo a ser dado nos últimos anos, eu acho que isso também motivou um bocado esta nova vinda de pilotos para o desafio. Acho que é muito importante estas duas vertentes, a tal família que, para além da competição, mas tem havido uma interajuda enorme entre os pilotos, mesmo às vezes o primeiro que o segundo, mas eles ajudam-se, o que é, de facto, de saltar. E, portanto, isso é que é importante e isso também nos dá algum orgulho de estarmos no todo terreno e os prémios, sem dúvida, que são um fator, hoje em dia, extremamente preponderante para as pessoas pensarem se vale a pena ou não estarem num campeonato nacional. Sabemos que, como há por causa do, se falou, que as mecânicas até não todas são iguais, mas há uma imagem, há uma carroceria, há um aspecto que é todo igual e, portanto, isso também ajuda a promover e a divulgar o troféu. Nós baseámos o desafio Total Mazda, portanto, como se sabe, eram as pick-ups, deixou de haver pick-ups e, portanto, ou acabávamos com o desafio Total Mazda ou seguíamos. E, para seguir, houve um fator que foi extremamente preponderante, que foi o facto de respeitarmos os pilotos que já tinham investido nos carros em anos anteriores e, portanto, nós, de um momento para o outro, quem tinha acabado de preparar um carro e no ano seguinte acabámos com o desafio, em termos de forma de estar no desporto não seria a forma mais desportiva, digamos. E, então, decidimos apostar pelo design que é a nova, é o novo design da Mazda, portanto, com o 6x5 e, portanto, apostámos muito do design, apesar de, como disse, o motor poder não ser Mazda. Já o ano passado não era, mas o ano passado o campeão foi com o motor Mazda. Portanto, o motor em si, só por si, não é o que faz a diferença. Agora, em termos de design, que é o visual, que é o que eu há bocado falei, que o público o que vê realmente é aquela silhueta é o Mazda, as pessoas falam no Mazda e, portanto, o campeão ano passado por acaso tinha um motor Mazda e este ano não sei o que é que irá acontecer. Porque se o ano passado havia carros em ser com o motor Mazda, este ano também há não sei quem irá ser o campeão. Então, com 13, muito mais difícil irá ser. Mas o aspecto até altamente apelativo do 6X5 também ajuda no fundo a quem patrocina ou a quem tem a obrigação de promover o seu carro. Ajuda imenso. Para já, há uma particularidade deste desafio do Talmaz é que todos os pilotos têm que estar inscritos através de um concessionário. E quando fizemos esta silhueta tivemos aqui alguns fatores que tivemos que ponderar essencialmente os pesos e chegámos à conclusão que uma grande parte das peças que hoje em dia têm a silhueta do 6X5 são peças originais Mazda porque são muito mais leves do que estar a fazer em fibra curiosamente e portanto mais leves mais baratas e portanto para os pilotos também sai em termos de custos muito mais barato e tem todos acordos com os concessionários para os preços muito mais competitivos e portanto ao mesmo tempo nós oferecemos esses kits de transformação a todos os pilotos portanto nenhum dos pilotos pagou a montagem claro que foi a carga deles tem que adaptar a cada uma das suas carroçarias e portanto estamos a apostar muito no design porque no fundo quando se vê passar a um carro que a gente vê é um 6X5 independentemente do que vai lá por baixo a coisa principal que vai depois de baixo da silhueta de facto são estes jovens que estão aqui como o Ricardo que aproveito para dar os parabéns e que tenham muitos excessos porque de facto fazem falta faz falta no campeonato nacional mas compreendemos que de facto este pulo que quer dar este salto que quer dar é extremamente importante mas como eu estava a dizer os pilotos mas são muito importantes e portanto 13 com mais 2 provavelmente sentimos-nos muito orgulhosos do projeto que temos Obrigado Ricardo agora vamos mesmo à tua corrida como é que foi a tua corrida sei que andaste rápido mas tivestes alguns precalços tivestes algumas coisas uma prova desta natureza com tanta navegação também não era de esperar outra coisa outra coisa certo foi uma prova que eu faço um resumo final positivo não podia deixar de ser de outra forma no entanto o resultado final obtido gostava que tivesse sido um pouco melhor foi uma prova onde conseguimos demonstrar rapidez onde eu consegui sempre ser rápido enquanto não tivemos alguns problemas que nos condicionavam o resultado final das etapas mas talvez isso também seja algo a evoluir com o passar dos quilómetros feitos em especiais e com o passar do tempo também simultaneamente porque nas provas de deserto é preciso ter muito bem ligado a parte de rapidez e a parte de gestão tivemos alguns problemas de navegação como do furios a prova foi muito exigente fisicamente talvez tenha certeza que foi a prova mais exigente que eu fiz eu já fiz dois rallys de marrocos do campeonato do mundo que nada têm a ver com esta prova uma das grandes dificuldades que eu também senti durante as etapas é o deserto do catar é todo ele muito igual os contrastes são muito difíceis de se notar praticamente não existe contraste então é um deserto muito branco que torna difícil conseguirmos fazer uma leitura de terreno mais adequada isto aliado a velocidades que andavam na casa dos 110 120 km de horas de médias que fazíamos nas etapas como podes calcular às vezes não é fácil optarmos pelo racional e o seguro e a eficácia depois rápida face aos pilotos árabes como o Nasser e o Yazid que estão muito habituados nasceram ali como eu costumo dizer tratam a cada pedra do deserto por tu e são muito pronto os tempos deles são muito difíceis de bater naquelas condições porque estão muito habituados mas uma coisa é certa e acho que essa que era uma das tuas apostas ao fim do dia foste sempre o carro ou se vendo quanto direitinho e sem e sem e sem cambalhotas e sem outras coisas isso era um dos pontos de honra era uma das coisas que eu também estava empenhado ao máximo fazer obviamente queria ser rápido e demonstrar rapidez mas não ter acidentes porque é muito fácil como eu estava a dizer acontecerem facilmente as notas são muito longas facilmente há uma vala há uma lomba há um buraco que não está no roadbook e isso acontece facilmente e temos um acidente e deixamos toda a corrida ir por água abaixo essa foi uma das minhas preocupações nunca andei no meu limite fui sempre uma margem de segurança bastante confortável de forma ao final do dia o carro ir direitinho e os mecânicos terem pouco trabalho a fazer e só o trabalho normal ao final de cada etapa não lhe dando nenhum nenhum trabalho extra de carroceria mas não tive basicamente foi isto o meu copiloto também era o meu navegador foi um navegador novo também houve que ter a ver uma ligação que tivemos que ir desenvolvendo durante a corrida mas penso que foi tudo positivo para ele também era uma não tinha grande experiência em termos de provas desta natureza não o Tom já tem alguma experiência ele tem 12 Dakars feitos já ganhou uma vez ou duas salvo erro ele teve mais ligado aos caminhões ele foi muitos anos navegador do DeRoy de Dakars de carro tem dois ou três Dakars mas ele é um navegador bastante experiente no entanto pronto os erros que tivemos de de navegação são coisas que que acontecem e ele tentou solucionar da melhor forma e juntos com uma equipa penso que lidámos bem com a situação e conseguimos ter um bom resultado cresceste muito eu aprendi mais naqueles cinco dias de corrida que desde 2009 até aqui então enquanto piloto é incrível além das especiais serem muito longas são especiais todos os dias de 350 km no mínimo muitas horas a guiar passamos muitas horas por situações fora da zona de conforto porque basicamente eu estou habituado a guiar nas pistas de Portugal nas provas do campeonato nacional e isso acaba por me sentir confortável aqui e não ter tanta experiência lá fora portanto foi muito bom esta minha participação no Sea Line Cross Country Rally e eu acho que tenho a certeza absoluta que vai dar os seus frutos mais garantidos num futuro próximo João entraste-se a ganhar num campeonato onde eu que muitas vezes tenho que escrever sobre ele começo a ter a não ter uma página para apontar os candidatos ao título mas tu posicionas-te com esta vitória nesse lote de candidatos ao título sim vamos vamos tentar lutar pelo título embora seja difícil porque a concorrência este ano é muito elevada muitas caras novas também já demonstraram em gois poderem ganhar qualquer corrida do campeonato mas vamos ver como corre até o fim como é que tu achas que se vai conquistar este título com tanta gente a lutar pela vitória é não tendo essa preocupação é tendo uma preocupação de regularidade sim é ser o mais regular possível estar com uma postura tranquila nas corridas e arrancar com o objetivo de chegar ao fim porque de certeza com os problemas todos que há no nacional todo o terreno de certeza que se chegarmos ao fim pontuamos e acho que se pontuarmos em todas as corridas mesmo que não não seja o lugar mais alto do pódio que se consegue andar ali nos três quatro primeiros lugares tu esta corrida ganhaste-a tendo sido uma corrida que até tu começou mal e que até à partida do último troço estavas em quarto ou em quinto classificado sim tivemos muitos problemas no primeiro dia houve um problema que foi igual para todos que foi o muito noveiro que fazia sentir no dia do prólogo tivemos também problemas de travões era uma zona de muita serra muitas descidas e conseguimos resolver no primeiro dia no segundo dia tivemos alguns problemas de correio de embreagem conseguimos resolver da terceira para a quarta especial e depois foi recuperar tempo e acabei por vencer também um pouco das ares dos concorrentes mas conseguimos vencer mas portanto sentes que quer dizer não acreditas que este ano vai haver triunfos garantidos assegurados não vai haver ninguém não vai haver muita reviravolta acho que acho que quem tiver mais juízo e mais cabecinha para levar o carro até ao fim é quem vai conseguir pontuar mais porque os pisos são é se os nossos carros não é como o carro por exemplo do Ricardo que é um investimento de militares é carros que são feitos de raiz para aquilo o nosso carro no fundo é um carro de passeio que nós fazemos algumas alterações para poder correr com ele e é claro que as suas ares acontecem e o material cede mas com cabecinha acho que se consegue lá estes carros até ao fim Isabel falámos aqui de como é que foi esta entrada projetos e ambições isso Ora bem os projetos primeiro levar este troféu dentro desta mesmo grau de exigência que temos feito prestarmos o melhor serviço possível temos já já tínhamos esta ideia e isso vai ser concretizada muito rapidamente vamos ter um veículo em que vamos proporcionar a quem quiser experimentar uma corrida o chamado chave na mão o piloto se pretender o pacote inteiro nós temos o carrinho prestamos a assistência fazemos tudo o piloto alguém que queira experimentar um dia o que é ser piloto leva ao fato o capacete e nós prestamos esse serviço todo porque no fundo acho que isto pode trazer mais porque há muita gente que não experimenta ou há pessoas que até tinham a curiosidade de perceber o que é que é o terreno o que é que é o ambiente uma prova que no fundo acaba sempre por apaixonar quem lá vai experimentar e nós vamos dar essa possibilidade à pessoa temos um carrinho disponível para isso em princípio já temos alugada para duas corridas pilotos pessoas diferentes por isso e acho que isto também vai ser mais um incentivo para quererem participar no campeonato nacional integrados no troféu já há nomes já há dois pilotos são pessoas são ilustres desconhecidos que gostariam de experimentar neste momento não queremos avançar porque estamos a finalizar tudo e no fundo vamos levar mais alguém para o nosso troféu José Santos a pergunta é a mesma projetos e ambições é isso bem projetos é continuar é um projeto isto é um projeto de continuidade estamos agora a começar também a época vamos começar como sabem em Reguengos depois vamos a Penhal e Danha Porto Alegre e Fronteira com esta quantidade de pilotos portanto só se alguma coisa em contrário não o permitir pretendemos dar continuidade a este projeto ambições é que venham cada vez mais pilotos porque no fundo o todo terreno é um desporto gratuito para o público o povo português está a precisar de algum espetáculo sem ter que pagar de se rir de se divertir com excelentes pilotos e portanto esta sem dúvidas é uma das provas de todo terreno é uma das provas que são mais populares e portanto nós como marca apostamos muito neste tipo de provas e a nossa ambição é que as pessoas falem na Mazda e conheçam a Mazda porque de facto o todo terreno é um veículo que nos permite dar a conhecer a marca que está representada neste país esta ideia que a Isabel transmitiu e que no fundo às vezes é o óbvio que outras pessoas que querem fazer só uma pequena experiência e não querem adquirir logo um carro na estrutura como é que é possível ser feita nos automóveis ou na Mazda também há equipas há equipas eu sei que há equipas por exemplo que têm os carros e alugam os carros em fronteira como sabe fronteira é uma prova característica é uma prova diferente porque só concorre um piloto e portanto mas fronteira pode ter três, quatro, cinco pilotos e portanto normalmente são pilotos convidados ou convidados ou pilotos que querem concorrer e portanto é uma hipótese de terem essa experiência fronteira é uma prova muito dura mas é uma prova mítica em Portugal e portanto é uma das formas de trazermos esses tais potenciais pilotos e sendo que neste caso em fronteira como sabes este ano mudámos o regulamento fronteira o ano passado pontuava às 12 horas e às 24 nós este ano fronteira foi alterado o regulamento é pontuado apenas às 24 horas valendo o dobro dos pontos portanto o que significa que este ano provavelmente o campeonato vai ser decidido em fronteira com a possibilidade que será extremamente engraçado porque vamos ter pilotos a discutir o campeonato nacional do desafio total Mazda e portanto e nas várias posições e com pilotos convidados ou jovens que queiram experimentar estou-me a lembrar que há uns anos por exemplo o João Paes o pai dele foi correr com ele portanto é isto é que é a grandiosidade o Ricardo mas o irmão também é navegador pronto começa a haver esta parte familiar alguns mecânicos também fazem que também correm portanto isto é que é o interessante das 24 horas precisamente é isto é uma ambição que todos temos eu não vou correr de certeza absoluta Ricardo já falámos da corrida e desta tua importante internacionalização e agora o que é que se segue qual é que é o passo seguinte há muita gente que já tem perguntado e agora já há mais projetos sim vai haver mais participações nas provas da Taça do Mundo ainda não é oficial quais são portanto ainda não sei ao certo quais serão algumas vão ser de mini de mini exatamente vão ser algumas de mini agora pronto tenho-me preparado o melhor possível para elas mas ainda não ainda não posso divulgar quais serão mas ok temos várias provas tu entre o sentiste particularmente à vontade numas mais tipo baja e o ganhares experiência noutras mais tipo deserto o que é que neste momento tu preferirias eu preferia-me colocar até na minha zona de desconforto que é as provas de de rally ride que são as provas de deserto portanto essas é nessas que eu tenho que evoluir porque nas bajas me sinto mais à vontade no entanto provavelmente ou possivelmente será uma baja que eu irei fazer a minha próxima corrida e eu espero estar já um pouco mais à vontade e poder lutar com os melhores pilotos do campeonato do mundo já mais de igual para igual e tentar debater-me com eles nas posições cimeiras embora Portugal tenha uma prova da taça do mundo que tu venceste nas duas últimas edições neste momento as provas do nacional estão estão fora dos teus projetos sim para já não tenho qualquer tipo de projeto para participar nas provas do nacional à exceção da baja Porto Alegre que espero e gostava de estar presente ainda não é nada certo mas é uma ambição que eu tenho gostava de poder lutar pela terceira vitória consecutiva nos 30 anos da baja Porto Alegre mas pronto é mais para o final do ano e neste momento estou centrado e focado a 100% neste projeto com a Mini e é ele que me quer dedicar a 100% porque era aqui que gostava de continuar João temos estado aqui a ouvir falar troféu Caname e troféu Mazda e desafio Mazda no fundo é um troféu a Polaris tu não representas a Polaris mas és no fundo o primeiro líder do troféu Polaris a Polaris este ano também apostou num troféu como a Isabel disse no princípio eles vieram tentar também encontrar espaço dentro de uma modalidade que era praticamente dominada pela Polaris o que é que o troféu Polaris veio trazer de novo e qual é a importância do troféu Polaris para quem está neste momento a correr com a marca americana é muito bom é muito bom haver estes pequenos troféus de marcas para nós pilotos porque há sempre alguma que dá mais que outra e isso para nós é muito bom o troféu Polaris vem-nos a dar o que não nos dava antes porque antes andávamos a correr por gosto neste momento há prémios monetários que podem ser convertidos em material para o carro nós precisamos sempre de todas as corridas e por isso eu acho que é muito bom isso acontecer e venham mais troféus de marcas e de mais marcas que só é bom para nós pilotos estamos num campeonato onde a Cana não entrou porque já cá estava no ano passado mas de certa forma entrou com outra pujança mas entra também a Yama e está também a Reis onde o Ricardo até já teve a oportunidade de correr uma vez nesta prova de Góes chegamos a determinada altura a ter quatro marcas diferentes nas quatro primeiras posições isto quer dizer que há uma grande competitividade não só de pilotos mas também de marcas sim é muito bom isso a ver porque no fundo estava-se a tornar um bocado só Polaris só Polaris e o que dámos a ver só Polaris também claro com o Bruno em representação da Reis mas estes novos troféus e estas novas marcas terem entrado é bom já temos também o Ricardo Carvalho com a Yamaa que também já mostrou poder dar cartas com o novo Yamaa e claro que sim é bom ver outras marcas para não habituarmos as pessoas a ver sempre o mesmo e haver esta competitividade entre pilotos é muito bom tu já estás tu és novinho mas já estás há alguns anos nos UTVs e já passaste do 900 para o 1000 do 1000 para o Turbo esta evolução tem sido muito rápida tem sido os pilotos conseguem absorver tanta evolução em tão pouco tempo eu neste momento estou com um bocado de dificuldade em habituar-me ainda a esta nova condição como disse há pouco estou habituado a andar com carros mais largos que dão mais estabilidade a curvar consigo curvar mais rápido este novo Polaris Turbo optámos por ir de origem com dimensões de origem o que fez haver da minha parte uma adaptação a este novo estilo de condição e acho que a evolução dos carros tem sido notória este novo Polaris Turbo então está uma coisa de outro mundo acho que tem sido muito rápida eu penso neste momento o que é que eles podem mais evoluir daqui para a frente já que o carro anda tanto e é tão bom em tudo o que é que poderão evoluir mais mas vamos estar à espera para ver mas tens-te se sentes que te adaptaste ou que te estás a adaptar que os pilotos conseguem absorver esta evolução sim, acho que sim com o tempo tem-se conseguido as pessoas têm-se conseguido fazer os carros o que é certo é que as pessoas apesar de tudo até terminam mais estão a terminar mais as provas estão a ser mais consistentes tem-se também haver uma evolução dessa parte das marcas não esquecer um pouco os carros de passeio pôr um bocado os olhos no nosso campeonato que é um dos melhores da Europa e ver que estes carros cá são usados para correr como nos Estados Unidos que a marca Polaris é mais nos Estados Unidos que usam estes carros para correr e acho que as marcas têm-se portado bem têm conseguido fazer uma evolução que viu-se agora em Gois com carro de origem praticamente de origem consegue terminar uma corrida e está nos três primeiros lugares Isabel eu não posso deixar de ter aqui e não falar de uma coisa que não é Canama a Milfa há 30 anos venceu o primeiro Porto Alegre queres recordar um pouco essa situação é verdade a Milfa existe faz este ano precisamente 40 anos há 30 anos foi quando começámos a importação dos veículos duas rodas tínhamos logo o time Milfa que vencemos a primeira edição de Porto Alegre com o Paulo Marques e o Marcos Carvalho a geral vencemos a classe 125 com o Domingos Leite de Castro e com o Joaquim Cidade no fundo foi um ano de sucesso para o time que tínhamos no fundo nasceu de um grupo de amigos que já faziam enduro e que resolveram experimentar e não podia ter corrido melhor realmente foi e para nós é um prazer poder festejar com a primeira edição do Porto Alegre também a vitória da Milfa exatamente nessa prova No fundo esta reentrada da Milfa esta tua presença no todo o terreno nestes 30 anos também acaba por ter um certo simbolismo Claro que tem pois é sim realmente fomos vencedores da primeira baixa de Porto Alegre mas ao longo quase de 20 anos acumulamos uma série de títulos chegamos a ter um troféu na velocidade mas o todo terreno foi onde realmente a Milfa mais troféus tem tivemos o Miguel Farrajota a correr durante anos e anos onde acumulou uma série de campeonatos motocross hinduro supermotor realmente a Milfa sempre acompanhou muito e esteve sempre muito presente nestas corridas e essencialmente no todo terreno isto no fundo é trazer outra vez de volta experiência adquirida nunca deixamos por completo a competição por isso acabamos sempre por isto não se esquece este tipo de coisas e acho que esta nossa experiência essencialmente dá-nos a perceber o que é que o piloto precisa qual é a nossa postura dentro das corridas como disse o João as marcas estão atentas nós além de tudo isto que temos feito temos a colaboração que no fundo é Bombardier que é a marca canadiana que faz a produção dos Caname que tem um departamento de competição exatamente por isso porque os campeonatos nos Estados Unidos no Brasil são importantíssimos para eles temos já neste momento a colaboração deles e temos evoluído também com isso com um excelente lote de pilotos que tentamos ajudar e eles pelo lado deles têm sido têm sido fabulosos realmente conseguimos um grupo que para base eu acho que nos dá uma base muito sustentável para continuar para fazer evoluir e com a ajuda da Caname ainda mais porque podemos ir buscar aqueles pormenores que às vezes nos falta mesmo sendo o melhor campeonato há experiências que se vão nós damos a experiência que temos tido aqui e recebemos a deles de lá estamos mesmo a terminar José Santos a festa da Mazda vai ser em Porto Alegre a grande festa a grande festa final a festa final vai ser em Fronteira é em Porto Alegre é Fronteira que eu queria falar exatamente se bem que Porto Alegre é sempre uma grande festa é uma prova que também é sempre muito querida aliás o Ricardo já venceu duas vezes espero que este ano seja a terceira não desprezar todos os outros pilotos se não for a Mazda que seja mas de facto vai ser a fronteira é a grande festa aliás nós costumamos sempre fazer uma grande festa em fronteira onde estamos mais presentes temos muitos convidados e de certeza absoluta que mais uma vez será a grande festa do todo terreno será em fronteira internacionalmente a grande festa é o Dakar é o sonho é esse o meu objetivo é por isso que eu trabalho e que me dedico a 100% às corridas era onde eu gostava de estar presente não sei se será já em 2017 se não da minha parte tudo farei para que sim e poder estar a lutar com os melhores pilotos do mundo em janeiro do ano que vem João para terminar já há bocado o dissestes tu competes no melhor campeonato de UTVs da Europa Sentes isso? Não sinto muito porque nunca saí muito daqui mas pelo que pelo que vemos lá fora em termos de Europa acho que somos mesmo o melhor campeonato atualmente Sim senhores estamos o nosso tempo está a chegar ao fim eu agradeço aos meus convidados esta partilha de todo o terreno que mensalmente aqui fazemos o todo o terreno está presente aqui na BolaTV também através do Magazine TT é a modalidade que nos une e agradeço a todos esta participação Obrigado 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 O que é isso?